Meu nome é Luiz Antônio, eu também sou advogado e estou aqui com o meu colega, doutor Adelardo Júnior. Adelardo Júnior. Advogado há quanto tempo, doutor? Há oito anos. Oito anos. Advogo em quais áreas? Área Sérgio, Fazenda Pública, Família e Sucessões. Ok. Doutor, por que votar em Arinaldo? O Arinaldo, desde a campanha passada, ele sempre se mostrou o candidato mais respaldado para defender a nossa classe, para lutar em prol dos advogados, em prol das prerrogativas do advogado, é quem tem realmente o candidato das melhores propostas, e por isso, nesse pleito, continuo votando nele e apoiando até o final, e se Deus quiser, ele vai conseguir isso nessa campanha. Ok, doutor, muito obrigado.